Jolie gente, The Dynamite Girls! Oi, oi! Seja pra lá de bem-vindo ao canal Foto Novelas, o espaço dessas maravilhas é aqui de trás. Então, bárbaros e similares você vai encontrar por aqui. Miniaturas também, né? Tudo relacionado ali na escala de 1 por 6 tem no Foto Novelas. Eu sou Mary Ellen e como estamos aqui no clima de Natal, né? O Natal 2022 já está quase aí chegando. Quem eu vou apresentar? Uma garota natalina, mas calma, não é Barbie, né? Conhecemos sempre, todo ano tem uma Barbie Holiday, né? Como por exemplo essa daqui. Eu gosto da mãos porque eu preciso lavar esse vestidinho, né? Que apareceram algumas manchinhas, então essa garota logo logo vai ser despida e eu vou ter que lavar esse vestido maravilhoso. Então aqui é uma Holiday da Mattel. Mas eu estou falando de quem não é de Mattel, não? E sim da Jolie Jett. Aqui é uma DG, ó. Menina com roupinha chique. Aí tem uma guirlanda aqui, umas bolinhas aqui dentro. Tem algumas informações aqui, olha só que lindo. Porque essa daqui é a de cabelo preto. Ela é a blue, azul, né? Porque tem a loira, que a roupinha com enfeite no cabelo é red, né? É vermelhinha. Então Jolie Jett. Aqui tinha um adesivo que eu já vi, né? Um papelzinho colado dizendo que era pra crianças, né? Indicado para maiores de 3 anos. A criança já passou aqui de 3 anos faz tempo, né? Tinha mais uma informaçãozinha aqui, tá vendo? Que era falando justamente das mãos. Que as mãos saem. E aí facilita pra você tirar e colocar a roupa, né? E ela, eu comprei ela recolocada, né? Porque é uma DG, né? Então a gente nunca dispensa a oportunidade. E dava um valor bom. Tanto é que, olha só, que o casaquinho dela está um pouquinho amarelado, né? Por conta do tempo. Essa holiday aqui é de 2012. E, né? Somente eu retirei. Eu tenho uma repetida dessa daqui. Que eu nunca tirei da caixa. Mas essa daqui, eu já manuseei ela. Coloquei o vestido em outras bonecas. É de 2012. Essa aqui é de 2008. Ou seja, tem mais 4 anos, né? Agora vai ser minha por muitos anos, né? Porque DG, eu não me desfaço. Se nem aqui, né? Não me desfiz nunca. Fiquei com duas. Com gêmeas lindas. Imagina aqui como ela é edição especial. Ou seja, não tem muitos por aí, né? Porque a Integra já é assim de não fazer tantas, né? E olha só que roupa linda. Cabelinho. A caixa toda em acetato. Olha só. Show de bola, né? Que o fundo parece a frente de uma casa. Não sei dizer direito. Acho que sim, ó. Tem até a bolinha de uma porta aqui. Como se fosse tijolinhos, né? Aqui embaixo. Não tem a data. E olha só atrás. Né? Porque essa aqui, ela não é a loira. Essa aqui. Olha só a informação. Com o rostinho. Aqui a parte de trás. É a red. Sendo que ela aqui. É a blue. E tem os cabelos fritos. Mas bora fazer aqui esse unboxing. Que ela já está comigo há um bom tempo. Muitos meses, né? Quase um ano e eu ainda não tirei ela da caixa. Tá falando aqui que pode estar frio lá fora. Mas obrigado pelo fashion dela. E de fato, né? Ela está... Tem um casaquinho. Ela vem com esse casaquinho. Todo de pelúcia. Lindo, lindo, lindo. O vestido. E aqui... Vamos ver logo, né? Aqui, olha. Que coisa mais bonitinha. Tem muitas coisas legais, né? Integrity é integrity. Ah, é aqui colocar um durex. Deixa eu ver. Ah, é colocar um durex. Será que por debaixo? Ah, por debaixo dá pra abrir. Então lá vou eu. Aqui, por aqui. É tanta coisarada que eu acabei nem mexendo nela. Então, aqui, olha. Só todo acetato. Isso era bonito, né? Nas caixas da Integrity, as antigas. Caixa de acetato. Bem bonita. Vamos ver aqui o que nos aguarda aqui dentro. Com cuidado, né? Porque essa lingueta pega. Ai, tá fazendo barulhinho aqui o... Vibro lambda dela. Opa! Ah, que linda! Ah, ela tá soltinha da Silva. Ah, realmente, aqui é uma porta. É uma porta e aqui é a frente de uma casa. Olha, tem aqui o pedestal. Hum, daí sim, hein? Sapatinhos dela, olha só. A guirlanda, olha só que coisa linda. Olha, tem guis, ó. Ouve. Viu, brubi? Ai, que lindo! Ai, meio molinho. Olha só. Ai, que lindo, né? Sique termo no último Brasil. Olha que lindo! Adorei. Debaixo tem a parte dos perninhos, ó. Do pedestal. Tá vendo aqui? Eu tô com medo de soltar ela. Deve ter que ir. Ela não tá... Ela já foi removida. Aqui pra não embolorar, né? Ai, corpinho antigo. Ih, tá sem calcinha! Ah, soltou. Ah, desencaixou. Olha só. Olha só. Ó, uma porta mesmo, né? Ai, que lindo! Vamos ver essa madame. Olha só. Ai, que mulher linda! Ai, eu amo, eu amo Integrity tudo de bom. E essas mais antigas assim, com esse corpinho pesadinho. Olha só essas pernoquinhas. Ai, eu acho um espetáculo completo. Olha só. Olha os cabelos. Tá vendo aqui? Penteado mais perfeito. Ai, que lindo! E o lacinho. Aqui, ó, tem lacinho, mas a fitinha passa pelo cabelo. E aqui debaixo, olha, tem um elástico. Tá vendo? Olha só. Nossa, pra ficar bem direitinho, né? Não sair do lugar. Ih, tem umas pintinhas mesmo. Olha só. Aqui tem uma mochinha amareladinha. Também que é o quê, né? Que é de 2008. E alguém manuseou. Ai, que lindo! Meu Deus! Olha! Tem aqui, né? Que você consegue fechar. Também. Só em cima, né? Mas... Olha só o vestido por dentro. É forrado. Olha que tá amareladinho, né? E olha só esse detalhe. Olha só, tá vendo? Uma voltinha. E tem um micro, micro botãozinho. Aqui desse lado também. Nossa, é de fazer inveja na gente. Coisa linda! Olha... E as unhas dessas DGs? Nossa, que lindas! As pernoquinhas. Ah, é a mãozinha também. Olha só. Ó, que mãozinha mais bonitinha. Aqui desse lado também. E aí ele, aqui no aviso que não tem nessa caixa, fala justamente da remoção da mãozinha. Então você gira e puxa. Olha só. Né? O que vai facilitar ali pra colocar, né? Pra tirar, sai tranquilo. Vou até tirar já aqui. Olha só. Esse casaquinho eu tenho que lavar, né? Mas branco é assim mesmo, né? Não adianta muito. Olha só. Aqui, né? Jason Rowe, né? Olha a etiqueta. Uuuuh! E o casaco todo forrado. Todo forrado. Né? Então, amarelado. Olha só. As manchas, né? O tempo, né? Não adianta. Mas lavando. Vai voltar. Vai ficar maravilhoso. Isso sim. Eu tenho certeza. E agora, olha só. Esse espetáculo. Nossa, o vestidinho eu nunca vou retirar. Dó. Tá com um fiozinho de nylon. Tá vendo? Quando é assim, a integra e a temania de colocar esse fiozinho de nylon. Com um nozinho aqui atrás. Daí fica bem acertadinho. O vestidinho não fica caindo, né? Olha só. Ai, que lindo. Aqui é cetim. Com essa rendinha por cima. Aqui tem esse detalhe. Combinando aqui com a parte do corpo. E aqui é um normal. É um liso, né? Normal que a gente encontra. É um simples, né? Aquele... Esses corrinhos assim. Ai, não sei o nome desse tipo de tecido. Ai, se você souber, me conta aqui de baixo. Que agora me deu um branco. Aqui é a rendinha. E aqui rendinha também. E aqui é novamente esse mesmo tecido. Vamos ver aqui, ó. Então, vestido aqui todo certinho no corpinho, né? Perfeito. Ai, tem essa parte de renda. Aqui já é o mesmo, né? Parece um paninho de mosqueteiro. Com esse pedacinho. Aí, então, vem uma parte. Outra, ó. Duas vezes. E aqui, então. Olha, o cetim. E ele é, né? Integra e é isso. Roupa forrada, né? Sempre dupla face. Olha só atrás. Perfeito, não? Um sonho. Ah, meu Deus. Aqui. E aí tem a etiquetinha também aqui atrás. Olha só. Etiquetinha, né? Dobrada, olha só. Não é cortada, né? Certinha. Toda bem feitinha. Então, esta é a menina linda e maravilhosa. Olha só. Não é muito perfeita? Cílios, né, gente? Ai. Integrity. Ah, ele dá um show. Dá um show de qualidade. E agora, então. Tirar aqui os sapatinhos. Tem durex aqui. Olha que modelo lindo. Olha só como que é o modelo do sapatinho. T-Match Brasil. Ó, não tem nada escrito. Deixa eu ver. Dentro também não. Pezinho dela. Ó, ali encaixa direitinho, viu? Olha só. Ó. Lindo esse sapato, hein? Nossa, chiquetoso. Vou colocar, então, de volta o casaquinho nela. Que não é difícil, olha. Porque é bem larguinho. Não precisa soltar, desencaixar a mãozinha, não. Vai tranquilamente, ó. Então, aqui está a Jolie Jet Blue. Né? A azul. Com os cabelos pretos. E rei, rei, rei. Rô, rô, rô. É Natal. Olha que linda. E olha só. Que Natal lindo, não é? Olha só com essa princesa maravilhosa. Hã? Hã? O que me diz? Não é muito linda? É muito, muito linda. Chiquetérrima. Olha só os movimentos, né? Ai, esse corpo é maravilhoso. Eu amo esse corpinho de DG. E aí? O que me diz? O que me diz? Me conta. E claro, já vou pedir. Deixa aí o seu like, né? Se você gostou do vídeo. E também comenta aqui de baixo o que você achou dessa princesa. E agora vamos juntinhos lá no Burger Show ver ela assim no close com as outras meninas. Vem comigo. Rô, 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 rô. Aqui do Burger Show. O Natal já chegou. Olha só com essa maravilhosa, magnífica, a Jolie Jette DG, né? Da Integra. E olha só o sapato dela. Esse vestido de festa, né? Nossa, é muito holiday mesmo. Olha só que lindo. Uma guirlanda. Manzinha com as unhas pintadas. Nos pés também pintados. Penteado de festa, né? Com um laço. Tipo estilo antigo, né? Olha só a boquinha dela. Como que é a pintura dos lábios. Tudo muito lindo. Muito linda, não é? Olha só. Ela não trouxe o Natal. E com primor, né? Olha. Muito linda. Olha só. A Evinha fica até feliz. A Petiquinha. Que bonitinha. E aí? O que me diz? O que me diz? Linda demais, não é? Comenta aqui debaixo e me conta o que você achou dela. Eu achei muito bela. Belíssima, belíssima. Eis que o grupo cresceu. Então aqui eu coloquei só pra ter uma ideia, né? Uma Pop Parker. Olha só. As alturas batem. E aqui essa é a Gavin, Buggy Beach. É a minha primeira DG. Minha primeira menina. DG. Aqui é uma Pop. E essa aqui do meio, então, é a Jet. Também uma DG. E aí? Olha só. O corpinho delas é super do mesmo modelo, né? Já a da Pop não. Olha. Tem aquele molejo ali no tornozelo, né? As mãos são diferentes. Ai, mas são lindas demais. Essa é a minha primeira DG. Ai, eu amo demais a minha Gavin. Tanto é que eu sempre falei que elas são as melhores amigas, né? Dona Tela. Aqui essa loira linda. E a Gavin. Porque essas são as bonecas que eu mais amo, assim, da minha coleção. Amo várias. Amo muitas, né? Pop. Mas essa aqui, ela nunca perdeu posto. Eu amo demais essa boneca. Você acha linda ela? Comenta aqui debaixo. DGzinha. E aqui tem mais outra Pop, né? Essa Pop também é um sonho. Nossa, eu nem acredito que consegui. Comprei lá da minha amiga. Ela é muito linda. E olha só a turminha reunida. E aí? Aprovados? Eu espero que sim. Olha só a dona DG. A Jet Jolie. Feliz Natal. Então, eu espero que você tenha gostado de ver aqui essa maravilhosa, lindíssima. Se você tem também, se tem a Red. Ah, eu queria muito a Red. Pensou? As duas. Eu já fiquei pra lá de feliz. No começo desse ano, quando eu consegui essa daqui. Imagine ter as duas. Um sonho. E olha só. A Virlanda, ela segura. Ó, tem o guizo. Vários guizos. Linda, linda, linda. Toda maravilhosa, né? Costuradinha aqui. O cabelinho ainda tá duro. Eu não mexo. Eu não gosto de mexer. Só assim, em muito último caso, se tiver alguma mancha. Se tiver que lavar mesmo, aí que eu lavo. Ou se a fibra também for ruim. Aí eu tento dar uma melhorada. Mas assim, olha só. Aí eu gosto. Dos penteadinhos, quando vem assim. Parece que tá mais novinha do que nunca ainda, né? Aqui eu vou lavar o casaquinho dela. E aí? Gostou? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like. E claro, se ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E ativar o sininho, que toda semana, dois vídeos. Ainda tem essas maravilhosas aqui, ó. Das extras, pra saírem da caixa. Tenho outras textosidades assim, da Integrity. Ai, eu espero que você tenha gostado muito. Porque eu acho ela tão linda. E olha só, eu finalmente tirei ela da caixa. Mesmo sendo recolocada, né? Eu comprei de outra pessoa que tirou da caixa. Mas eu não importo. Eu consegui essa linda. Olha só. Bom, eu deixo o meu beijão. Meu muito obrigado. E deixo aí duas dicas. Confere as playlists. Tem a playlist da Integrity Toys. Playlist de extra. Playlist da fashionista. Tem aí o vídeo de transformações que eu já fiz aqui, ó. Troquei os corpinhos dessas duas, né? E também, se você tiver alguma coisa pra comprar aqui de Barbies, né? Relacionados a Barbies. Confere aqui o link dos nossos parceiros. Está na descrição aqui do vídeo. Se você comprar, né? Também você vai ajudar aqui a gente. Eu agradeço, então, desde já. E eu vou ficando, então, agora por aqui. Muitíssimo obrigada. E tchau! Feliz Natal aí pra vocês todos. Boas festas. Tchau, até o próximo vídeo. Passa nos playlists. Tchau! É mais durinho, né? Dá medo de quebrar. Tchau! Tchau, Valeria! Abertura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se! Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho